gente vou mostrar pra vocês agora minha coleção de jogos que eu sempre faço um vídeo desse a cada semestre começando aqui por assassin's creed liberation estão vendo aí minha coleção de jogos essa é a coleção que está no hd do xbox 360 tá aqui agora vou mostrar playstation vou mostrar playstation deixa eu mudar aqui no computador mudando aqui é a placa está ligada os dois está ligada na placa de captura aí eu mudo pelo computador eu mudo pelo computador vamos botar aqui os jogos de playstation 3 não são todos que está aqui não são todos porque eu deletei alguns para justamente caber os esses que estão no momento tartaruga ninja prime bom inocenso tem mais jogos mas infelizmente eu deletei para caber como eu falei agora pouco agora que jogos do playstation 1 e aí vou mostrar o do i porque tem que mudar a fiação atrás aí dá um trabalho tem que ligar o videogame tem que mexer aqui no computador vai dar um trabalho vou mostrar só desses três mesmo aqui só do playstation 3 e do xbox 360 agora vamos aqui para o meu quarto mostrar geladeira nova vamos agora para o meu quarto vamos agora para o meu quarto para mostrar os jogos em disco aqui são os jogos do nintendo wii vocês estão vendo aí agora os jogos do ds e aqui os jogos de playstation 2 e aqui os jogos de nintendo 64 o carregador e o 3ds agora vou mostrar para vocês os jogos de playstation 3 e agora os outros jogos de coleção completa de playstation 3 agora jogos do xbox 360 vocês estão vendo aí minha coleção completa pois é gente vou terminar o vídeo por aqui obrigado por assistir espero que você comente que você goste e até o próximo vídeo